Na Umbanda, Exu do Lodo é uma entidade espiritual que representa aspectos mais densos da existência. Ele é frequentemente associado à limpeza espiritual, remoção de energias negativas e questões ligadas ao mundo material. Quando esse Exu se manifesta, ele está agachado como se tivesse dificuldade para se levantar. Mas na realidade, se locomove com rapidez. Os espíritos desta linha se apresentam curvos, pois segundo os praticantes da religião, a sua energia é pesada e todos possuem aparência de velhos. Exu do Lodo é um dos sentinelas das almas, enviado direto de Omulu que trabalha na transmutação de energias, transformando o lado negativo em positivo, motivo de usar muito a cor preta que representa a transformação. Ainda segundo os Umbandistas, quase sempre que é marcado algum trabalho para essa entidade, começa uma garoa. Chuva. É a resposta que ele está atento e presente. Exu do Lodo. Vem em terra quando precisam dele para trabalhar uma energia pesada, não atende qualquer pedido e sabe que é muito confundido com espíritos ruins. Mas a verdade é que quando as coisas apertam em muitos terreiros, descobrem que é hora de convidá-lo.